Música Numa sessão histórica, pela segunda vez, uma mulher negra assume como deputada estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A professora Vanessa da Rosa, suplente do Partido dos Trabalhadores, substitui o deputado Padre Pedro Baldiceira, que se licencia por um mês. Lideranças do movimento negro e do PT participaram da cerimônia de posse, que teve muita comemoração. A primeira deputada estadual negra foi a também professora Antonieta de Barros, que assumiu uma cadeira no Parlamento pela primeira vez em 1934, há 89 anos. Vanessa da Rosa é servidora pública e ex-secretária da Educação de Joinville, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em História da Arte e em Educação de Jovens e Adultos. Atua como professora há 33 anos, tendo lecionado da Educação Básica ao Ensino Superior. Nas eleições do ano passado, ela conquistou 16.832 votos e é a primeira suplente do PT. A parlamentar fica no cargo até 20 de novembro, dia da consciência negra. Essa posse é extremamente simbólica, representativa, emocionante, eu diria. 89 anos após a primeira mulher negra eleita em Santa Catarina e no Brasil, isso aconteceu em 1934, então 89 anos após Antonieta de Barros, poder dar continuidade ao seu legado é extremamente significativo. Muito, muito, muito importante, estou muito emocionada. Isso representa muito, isso é uma conquista para o movimento negro, para as mulheres de Santa Catarina, para as mulheres negras de Santa Catarina. Então, eu me sinto muito honrada em estar fazendo parte desse processo. A deputada também falou das principais bandeiras que vai defender no parlamento catarinense. Eu não posso me furtar de abordar a questão da educação, até porque nós temos 10 milhões de jovens fora da escola, entre 15 e 29 anos, que são justamente o público do ensino médio. Então, a gente precisa promover políticas públicas que equalizem essa situação. A questão da violência contra a mulher também é uma bandeira que eu trago comigo. O nosso parlamento ainda é muito masculino e branco. Então, a gente precisa ajudar a mudar essa realidade. Só o fato de eu estar aqui e poder engordar um pouquinho o índice de mulheres no parlamento já me faz muito feliz, porque nós só temos 18% de mulheres nas assembleias legislativas do país. E desses 18%, só 7% são mulheres negras.